Eu amo essa live, essa aula que a gente vai ter hoje, falar live, né? Tô tão acostumada nessa aula que eu vou ter hoje com vocês, porque foi, inclusive, o motivo pelo qual a minha história com gestação descomplicada começou. Acho interessante a gente falar sobre isso. E daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês a respeito disso. Espero que vocês aproveitem essa informação que eu vou passar para vocês hoje. É uma informação que vem de anos de estudo, de muita informação que eu busquei fora do país, muitos cursos, muitos congressos, uma especialização no exterior. E a forma com que eu abordo pré-eclampsia no consultório, na verdade, não é uma fórmula mágica, depois que vocês entenderem o que eu vou mostrar. para vocês a respeito de pré-eclampsia hoje. Pré-eclampsia é uma doença extremamente cruel. É uma doença, é o final, na verdade, de uma série de alterações que deveriam ter sido avaliadas, identificadas, modificadas inicialmente, durante pré-natal. E elas devem ser avaliadas e modificadas, não só quando você avalia a paciente do ponto de vista físico, não é a medida da pressão arterial. A pré-eclampsia e os riscos de pré-eclampsia, a gente sabe que hoje devem ser avaliados na história clínica, que deve ser colhida e bem colhida da paciente. E por isso nós já fizemos, e eu já fiz duas lives com vocês a respeito disso, sobre consulta, casos clínicos. Eu mostrei como eu abordo essa consulta, e eu queria que vocês entendessem essa dinâmica, para vocês entenderem que não identificar na história clínica e no exame físico as alterações que nós vamos conversar aqui são de nossa responsabilidade. Não quero que ninguém saia dessa aula com uma ideia de uma preocupação, uma responsabilidade fora do esperado. Mas eu tenho certeza que depois que você me escutar falando a respeito de pré-eclampsia, você não vai continuar fazendo a mesma prática clínica no seu consultório. Aliás, se você continuar fazendo a mesma prática clínica no seu consultório, você vai lembrar todos os dias do que eu falei hoje aqui para você. Não é esperado pré-eclampsia durante o pré-natal. Nenhuma, nenhuma gestação foi programada para ter pré-eclampsia. Pré-eclampsia é uma doença de alterações fisiológicas graves, intensas, multifatoriais, que culminam com a desregulação metabólica grave que nós conhecemos como alterações de pressão arterial e proteinúria. Tudo isso pode ser evitado. Todas as questões relacionadas às complicações de pré-eclampsia podem ser evitadas. E você tem a responsabilidade, dentro do seu consultório, se você atende gestantes, de identificar as alterações que são responsáveis pelo desenvolvimento da pré-eclampsia. Se você atende gestantes, você já ouviu falar dessa doença, todo mundo que atende gestantes tem muito respeito pelo nome pré-eclampsia, porque a pré-eclampsia é a principal causa de morte materna. Ela é responsável, dependendo da região, por 25% das gestações. 25% de mulheres, principalmente mulheres na África, eu sei que os nossos dados africanos são muito mais intensos, podem desenvolver pré-eclampsia durante a gestação. No Brasil, os dados são extremamente subnotificados. Num recente trabalho, foi publicado em São Paulo, que existe uma incidência de 1,5% de pré-eclampsia. E eu desafio você a fazer essa avaliação no consultório e você me dizer que você só tem duas pacientes hoje utilizando AAS com medida de tratamento e não prevenção. Já vou chegar lá para respeito disso. Com certeza não é o que você encontra no seu consultório hoje. Eu tenho certeza absoluta que hoje, no seu consultório de 100 gestantes, você tem no mínimo 15 mulheres utilizando AAS como profilaxia ou como tratamento. Pode fazer essa avaliação nos seus prontuários, pode lembrar o nome de todas as gestantes que você tem na cabeça, pode ter a avaliação de todo mundo que você vai fazer o parto pelo menos nos próximos três meses. Você tem gestantes utilizando AAS, porque elas tiveram um fator de risco, porque elas entraram no algoritmo e vocês perceberam que ela necessitava do tratamento com o AAS. É extremamente cruel, porque a pré-eclâmpsia compromete a saúde materna e a saúde fetal. Para as causas maternas, eu já disse, é a principal causa de morte materna durante a obstetrícia. É a principal causa de sangramento, que é a causa principal, total e absoluta de complicações graves durante a gestação. E durante e para o feto, as complicações podem ser extremamente graves. Prematuridade, rotura prematura de membranas, descolamento prematuro de placenta. E a prematuridade costuma ser cruel, principalmente quando essa pré-eclâmpsia se desenvolve, perdão, se desenvolve precocemente. Então é muito, muito grave quando uma mulher desenvolve pré-eclâmpsia. E não é a utilização de metildopa e AAS que vão resolver os nossos problemas. A gente deveria ter avaliado essa mulher muito antes. E nós deveríamos ter feito a avaliação metabólica dela muito antes. Nos Estados Unidos, estima-se, eu tenho uma aula preparada. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu sempre tenho uma aula preparada para vocês. Então eu olho para o lado, porque é meu guia, inclusive, para eu não quero que vocês percam nenhuma informação. Porque essa aula, ela é preparada com pelo menos 10 dias de antecedência para vocês, tá? Nos Estados Unidos, cerca de 1 em cada 12 mulheres terão pré-eclâmpsia durante a gestação. E apesar, apesar do desenvolvimento de técnicas, de mudanças, de protocolos com AAS, só existe um aumento na incidência de pré-eclâmpsia. Desde a década de 70, existe um aumento de 8 vezes na incidência de pré-eclâmpsia. Nenhum país desenvolvido conseguiu eliminar a pré-eclâmpsia da sua prática clínica. Isso chama atenção, porque junto com a pré-eclâmpsia vem a obesidade, vem a diabetes, vem o sedentarismo, vem as alterações de ciclo circadiano, vem as alterações de estresse, vem a dieta que a pessoa ingere durante o dia. E isso é importante para definir, porque está dentro dessa questão a nossa, a minha abordagem, a minha de vocês. Porque a partir deste momento, vocês também são responsáveis e terão a mesma abordagem que eu tenho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar de tudo que é feito, não existe uma melhora nos índices de pré-eclâmpsia. Aliás, existe uma piora nos índices de pré-eclâmpsia. E como eu disse para vocês, os números só aumentam, apesar da introdução do AAS. E depois a gente fala sobre doses, se isso for interessante para vocês. Como eu disse para vocês, a causa principal de complicações na gestação é a pré-eclâmpsia. E a gente vai ter ela, inclusive, como sendo responsável por hemorragias durante a gestação. E eu disse também, ela é absolutamente subnotificada. E eu desafio você a fazer essa avaliação dentro do seu consultório, dentro da sua clientela, como você acompanha. Porque eu preciso da realidade do seu microambiente. A realidade do meu microambiente é uma. Eu moro em Brasília, eu tenho uma série de gestantes, as minhas gestantes têm um perfil, eu já conheço o perfil das pessoas que frequentam o meu consultório. Qual é o perfil da mulher que frequenta o seu consultório? Você tem que estar atento a isso. Isso faz parte da epidemiologia. E você também tem que fazer esse rastreamento para saber quem é o cliente que você está atendendo. Fatores de risco para a pré-eclâmpsia, existe uma série de fatores. Cada vez que sai uma revisão, eles acabam acrescentando um fator. Obesidade, diabetes, hipertensão crônica, alterações renais anteriores, doenças autoimunes, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1, tipo 2. Então, são todas as alterações metabólicas. Na verdade, nada mais é do que um conjunto de alterações metabólicas. Então, se essa mulher já engravida com uma alteração metabólica, ela já carrega informações diferentes, transformadas para a gestação. E isso pode acarretar a pré-eclâmpsia e a gente já vai chegar lá. Primiparidade é fator de risco? Na verdade, é porque a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que não é nem a primiparidade. É porque, pela primeira vez que aquela mulher está engravidando, eu tenho que descobrir como é que aquele corpo vai reagir, como é que aquele metabolismo vai reagir. O encontro daquele espermatozóide com aquele óculos, se os dois estão conversando de maneira adequada. Então, primiparidade é considerado um fator de risco menor. A idade materna, mulheres acima dos 35 anos e mulheres acima dos 40 anos, então, já está quase sendo considerada como um fator de risco maior. Se você tem intervalos entre partos maiores do que 10 anos, a obesidade, como eu disse para vocês, história familiar de pré-eclâmpsia e múltiplas gestações associadas a técnicas de reprodução assistida. Fertilização in vitro é um fator de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E a gente tem um monte de mulher fazendo fertilização. A gente precisa entender como é direcionado o pré-natal para paciente com fertilização in vitro. Se você atende os pacientes, se você tem um bom relacionamento com essas clínicas, você tem a obrigação de saber que essa mulher, ela já analista de rastreamento, ela só, só pelo fato de ter a fertilização, ela já tem fator de risco para a pré-eclâmpsia. Então, a gente define pré-eclâmpsia como sendo o aumento da pressão arterial a partir de 20 semanas associado à proteinúria. Perdão. Quando não é associado à proteinúria, a gente considera isso uma hipertensão gestacional, essa paciente faz um acompanhamento. A hipertensão gestacional, ela é diferente da pré-eclâmpsia, porque a pré-eclâmpsia, ela já é a alteração sistêmica metabólica diante do quadro da gestação que impõe uma resposta metabólica ao corpo da mulher e ela não está preparada para isso. Usualmente, a gente utiliza que existe um aumento de 30 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, da pressão basal, que foi avaliada dentro do consultório, e já te aviso que isso está completamente furado, porque eu tenho certeza que você não consegue avaliar as suas gestantes antes de seis semanas e se enche uma queda dessa pressão arterial fisiológica em decorrência, inclusive, da implantação do blastocisto, e depois você tem um aumento. Então, você tem que entender como é a dinâmica, a fisiologia das alterações cardiovasculares para você entender o momento em que você está fazendo a medida da pressão arterial. Porque se você faz a medida da pressão arterial na baixa, os 30 milímetros estão funcionando. Se você já começa a fazer medida da pressão arterial que essa mulher iniciou o pré-natal após 12 semanas, eu já te garanto que você já tem uma tendência a perder esses 30 e talvez o intervalo tenha que ser um pouquinho menor. Mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter em uma outra ocasião. Ou um aumento de 15 milímetros da pressão diastólica. Então, usualmente, 30 milímetros de sistólica, 15 milímetros de diastólica. O rastreamento, ele deve ser feito no primeiro trimestre, antes de 12 semanas. Esse é o rastreamento clássico que eu estou falando para vocês, tá? Então, classicamente, a mulher, antes de 12 semanas, ela vai fazer uma ecografia morfológica do primeiro trimestre com doppler velocimetria. Ela faz uma avaliação do fluxo das artérias uterinas. Quando existe uma resistência aumentada, eu sei que existe um fator de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, aparece lá, inclusive, aumento de risco ou redução do risco após o exame da doppler velocimetria para doença hipertensiva específica da gestação, que eles abreviam como DEG, conhecido como pré-eclâmpsia, barra RCIU, que é a restrição de crescimento intruterino. Se existe uma diminuição, significa que na avaliação existe um bom fluxo das artérias uterinas, já existe uma boa complacência, uma boa adaptação daquele útero às modificações que foram solicitadas durante a implantação. Em decorrência disso, estaria, teoricamente, tudo bem. E se existe um aumento da resistência, significa que essa implantação já não foi tão bem feita e que naquele momento em que a gente conhece como segunda onda de implantação placentária, por isso que a gente fala na definição de pré-eclâmpsia, a partir de 20 semanas, quando eu preciso aumentar a minha massa placentária para suportar as modificações metabólicas de hipertrofia do feto, quando isso acontece, aí a gente não tem uma boa adaptação do primeiro trimestre, essa massa placentária, ela não consegue se adaptar e fazer a comunicação da interface materno-fetal, e aí a gente começa a ter as alterações que a gente conhece como pré-eclâmpsia. Mas eu vou fazer um parênteses para vocês, para dizer para vocês que é um pouco mais do que isso. Inclusive, recentemente, eu falei a respeito disso com o doutor Flávio Braga, que é um médico radiologista que eu adoro e mora em Vitória. É mais do que isso. Hoje existe o algoritmo que deve ser avaliado. E o que é o algoritmo? Se vocês entrarem no Federal Medicine Foundation, que é o centro que fica na Inglaterra do doutor Kripros Nicolaides, que é um grego que mora, enfim, na Inglaterra, vocês vão perceber que no algoritmo eles falam a respeito de peso, a respeito de cetabagista, se não é, se já tem hipertensão crônica, se não tem. Existe uma série de questões relacionadas ao estilo de vida que devem ser avaliadas. Idade materna. E nesse questionário, soma-se as informações colhidas durante a ecografia morfológica do primeiro trimestre associada à dople velocimetria. Então, é muito mais do que uma ecografia de uma morfológica do primeiro. você tem que estar preparado, você tem que estar na sua consulta, a fulana veio, vai me trazer ecografia morfológica, você tem que pegar o seu computador, abre o algoritmo e preencha o algoritmo. Não confie somente na ecografia gestacional com dople velocimetria e eu prefiro, por favor, ecografia morfológica do primeiro trimestre com dople velocimetria, feito por um especialista em medicina fetal, pelo amor de Deus, porque não é qualquer profissional que faz esse tipo de avaliação, existe um treinamento específico, profissionais credenciados para isso. E você recebe esse exame, a paciente chega, você abre seu computador, preenche todos os dados e você vai confirmar se o risco dela aumentou ou diminuiu. Esse é o clássico, isso aí você podia fazer, isso aqui é uma aula clínica. O que você tem que saber é que quando você faz isso, o que você já identifica é já tenho alterações. Se você já tem com 12 semanas na ecografia morfológica alterações da artéria uterina, eu tenho uma notícia para dar para você, já está alterado. A comunicação materno-fetal já está prejudicada, para mais ou para menos, vai depender do que nós vamos fazer também. Mas, idealmente, não espere a morfológica para tomar a sua conduta no consultório. A partir do momento que uma mulher liga no seu consultório e fala eu gostaria de marcar uma consulta e ela vem na primeira consulta, você tem que saber identificar quais são as questões relacionadas aos riscos metabólicos para o desenvolvimento de pré-eclampsia. Porque quando a gente pergunta e lê a respeito de pré-eclampsia, todo mundo fala assim, a patofisiologia da pré-eclampsia é desconhecida. Oi? Desconhecida de quem? É só a gente sentar, abrir o PubMed, colocar pré-eclampsia, colocar pré-eclampsia em sistema imunológico, pré-eclampsia em vitamina D, pré-eclampsia em melatonina, pré-eclampsia em hormônios esteroides, pré-eclampsia em desnutrição, deficiências nutricionais, pré-eclampsia em alterações de atividade física, pré-eclampsia relacionadas a alterações endoteliais, tem toda a relação do mundo e você vai ter uma série de fisiopatologias que são correlacionadas. O que você não pode esperar de uma doença é que ela tenha uma causa. Se em 2020 você está praticando medicina no seu consultório, esperando que a doença tenha uma causa, lascou tudo que a gente tem que conversar sobre um monte de coisa antes disso. A mulher que se apresenta, se você assistiu as minhas duas lives anteriores, você já sabe que a mulher que se apresenta no seu consultório, ela é um conjunto de informações numa linha de tempo que levaram ela a chegar até você. E você tem a obrigação de conversar com ela a respeito dessa linha do tempo, direcionando sempre toda consulta de pré-natal deve e tem que ser direcionada para o rastreamento de pré-eclampsia porque ela é cruel. Cruel. Quem já teve síndrome help no consultório, quem já teve que tirar a criança em cesárea durante um minuto porque a mulher está convulsionando, sabe? Eu fico aqui, arrepiada. Vocês sabem do que eu estou falando. É cruel. E a gente tem que começar a trabalhar isso antes porque os dados não estão ajudando apesar de todos os estudos, de todos os trabalhos. O AS saiu de 100 para 150 miligramas e nada mudou. Entra, procura no PubMed, fica aqui comigo que eu vou te explicar por que a patofisiologia não pode ser considerada como uma causa. Essa é uma doença multifatorial que se inicia desde o momento da ovulação. A mulher ovulou a primeira vez, ela já está com o fator de risco ou não para desenvolver a pré-eclampsia. Já vamos chegar lá. Então, os trabalhos falam que é causa desconhecida. Eu acabei de dizer para você, desconhecida porque a gente está falando de trabalhos com mil mulheres. Como eu posso pegar mil mulheres e identificar uma causa? Nós somos uma linha do tempo completamente diferente. Eu não posso comprar lá Bruna com Roberta, com Joana, com Severina. Eu não posso. A minha história de líder é completamente diferente. E a gente tem que começar a pensar que protocolos existem para a gente não ter equívocos, macros, mas a gente tem que começar a personalizar o seu atendimento do consultório. Porque a pessoa que está na sua frente ela é única e tem uma história de vida única. Os médicos, e isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos e nas minhas palestras, sempre perguntem por quê? Por quê? Por quê? Foi assim que a minha história começou. Quando eu tive meu primeiro filho em 2009, que eu tive todas as alterações, eu não tive pré-eclampsia, eu tive hipertensão arterial na gestação, descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento uterino, líquido meconial, 39 semanas e um dia, meu filho foi reanimado, foi um caos, cesárea de emergência, um caos. Eu perguntei por quê? Por quê? Eu fiz tudo que eu aprendi na minha residência, eu era excelente residente, sempre fui, eu sempre fui muito dedicado, eu sou apaixonada por obstetrícia, eu era chefe dos residentes, residente homenageada, eu fiz tudo de acordo com a literatura e eu tive todas as minhas alterações. Era um compêndio de obstetrícia. Meu filho nasceu com 2,500, eu saí da maternidade com ele com 2,390, 39 semanas e um dia. Imagina eu ter um filho de 2,300 com 39 semanas e um dia, eu tenho 1,72 de altura, pelo amor de Deus, não tem menor cabimento, é uma restrição gravíssima. Se você não pergunta porquê, você nunca vai encontrar a causa. Ah, não, eu tenho pré-eclâmpsia. Ah, então tá, então você tem pré-eclâmpsia, toma aqui, eu meti a prescrição do AES e vai pra casa. Se você não perguntar o porquê, você não vai encontrar a causa. E eu preciso que vocês procurem a causa sempre, porque se você não encontrar a causa, os seus resultados no consultório são medíocres, são ruins, você não consegue desenvolver o trabalho que você tem que resolver. Você é um médico, você é um enfermeiro, você é nutricionista, acupunturista, você foi desenvolvido e treinado pra exercer um trabalho. E é isso que eu quero que você faça a partir desse momento, entendendo que a pré-eclâmpsia é uma doença evitável e ela depende de você. Então, a gente tem obrigação sempre de perguntar no consultório. A gente tá diante de um caso clínico que tá diferente? Por quê? Eu apliquei um conceito, a minha resposta foi diferente? Por quê? O que foi diferente nisso? Aonde estavam essas questões? E a gente tem que começar da fisiologia. A gente não estuda fisiologia na residência. Eu não estudei fisiologia, a aula de embriologia que eu tive, me desculpem, eu tive uma excelente residência, excelente, mas a minha aula de embriologia foi a minha aula do curso básico. Eu não tive aula de êmbrio durante a residência. E eu desafio você a me dizer que você teve uma aula de êmbrio na residência, porque eu já andei esse Brasil inteiro e ninguém teve aula de êmbrio na residência. E aí você tem que cuidar da gestação sem se lembrar da folicologênese, sem se lembrar da produção de homônios esteroides, sem se lembrar do que é uma implantação, o que é um blastocisto, como é que faz e como é que acontece uma implantação. Vocês não lembram nem qual é o nome? A gente não lembra. Não vamos lembrar. Não lembravamos, mas a partir de agora nós vamos lembrar. O que é um trofoblasto? O que é uma célula natural killer? Qual é o sistema imunológico da conversa dos dois? Se você não treinou isso, nós nada mais somos do que prescritores de AS do consultório e não é isso que nós somos. Nós somos as pessoas mais importantes dentro de uma sociedade que nós cuidamos da saúde materna e damos potencial para que esse neném cresça e se desenvolveu para ser um adulto saudável dentro da sociedade. E é o que a gente precisa hoje, principalmente nessa época de covid e coronavírus. Você está comigo no Instagram, você já me viu falando a respeito disso. Obesidade isolada, 7 entre 10 adultos internados são obesos na Inglaterra. Obesos. E nós temos obrigação de criar um pré-natal saudável para esses nenéns. Mas também é outra história que eu fico tão ansiosa falando sobre isso. Então vamos lá para falar da fisiologia. A mulher ovulou, liberou um óvulo. Aquele óvulo que está sendo liberado no ciclo que ela vai engravidar foi preparado desde a vida intrauterina dela. Então a gente tem que saber da história materna, qual era o trabalho da mãe, se ela teve exposição a agrotóxicos. Isso é importante que a gente saiba. Quando ela tem esse preparo, ela tem os óvulos todos guardados no ovário e eles são expostos à história da linha do tempo dessa mulher. Ela decide engravidar. O óvulo que ela ovula hoje foi de fato preparado e amadurecido há um ano. Então eu preciso entender que as alterações que estão acontecendo agora, a ovulação que está acontecendo agora, têm influências de uma linha do tempo de no mínimo ativas, 365 dias antes. Então você tem que saber. Estresse, acidentes, exposições ambientais, mudanças de estilo de vida, alterações que essa mulher teve em relação à dieta, se ela... Enfim, eu era vegetariana, agora eu estou comendo, eu estou comendo, agora virei vegetariana. Eu preciso que a gente tenha essa pesquisa. Você tem essa pesquisa. E quando esses dois se encontram, óvulo, ovulado, com um ano antes de alterações, de mudanças para essa mulher ovular, encontram o espermatozoide. Encontraram-se os dois. Este óvulo, lembra da aula de fisiologia, tinha um conjunto de células chamado granulosa teca. Essas células, elas continuam trabalhando para que haja a produção de uma série de hormônios enquanto os dois caminham na tromba para que sejam implantados dentro do útero. Quando isso acontece, primeiro, eu preciso saber se essa produção de hormônios esteroides está adequada. Segundo, começa a produção do hormônio mais importante do início da gestação, que é a gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica sinaliza para o metabolismo daquela mulher. Neste momento, estamos grávidos. Você, a partir de hoje, nunca mais será a mesma sob a influência deste hormônio chamado gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica tem a obrigação de recrutar, produzida pelo blastocisto, após o encontro do espermatozoide com o óvulo, uma série de células inflamatórias para receber este óvulo dentro do útero. Quando isso acontece, eu preciso de bons níveis de gonadotrofina coriônica e eu preciso que o útero esteja preparado para esse recrutamento. A gente sabe que o que pode interferir, por exemplo, o uso de contraceptivos orais e de etáveis sintéticos podem interferir, por exemplo, na resposta imunológica. Endometriose pode interferir, adenomiose pode interferir. Então, às vezes, eu posso produzir até uma boa quantidade. Então, por isso que acaba que mulheres que são submetidas à fertilização, elas já têm um gatilho, já têm alguma coisa lá. Por que ela não engravidou naturalmente e ela está tendo que ir para um ciclo de fertilização? Vocês já pensaram nisso? A gente está impondo uma gestação para um corpo que não engravidava naturalmente. Pensem nisso. Então, as células NK são direcionadas natural killers para dentro do útero. Quando isso acontece, o que o corpo materno faz é uma comunicação com as células fetais que estão descendo, trompa, útero, para que exista essa comunicação. Quando essa comunicação acontece, eu preciso falar a mesma língua na mesma hora no mesmo tempo. Olha que coisa mais maluca. As células maternas, as células NK, elas ficam esperando as informações que vão chegar daquelas células do blastocisto. Se existe uma boa comunicação, as células NK falam muito bem, vem aqui um pouquinho, vem entrando que eu vou direcionando você até aonde você vai. Então, eu preciso de uma companhia para as células fetais, que são os trofoblastos, para que haja penetração adequada, nem muito, nem pouco, desta parede endometrial conhecida como decídua. Se existe uma penetração adequada, eu consigo fazer a modificação das artérias espiraladas, que a gente estuda na fisiologia, quando vai falar sobre pré-eclâmpsia, e se isso acontece, tá tudo bem. e a gestação se desenvolve de maneira adequada. Quando isto não acontece, quando a comunicação falha, pode haver a implantação, mas as células NK não têm o controle para a invasão trofobástica, para mais ou para menos, a gente tem as alterações relacionadas à gestação. Hoje, a gente conhece isso como síndromes obstétricas, eu não sei se já ouviram falar, em inglês, a gente utiliza muito essa expressão, porque a gente começa, o que os pesquisadores começaram a perceber é isso, tudo faz parte, na verdade, não importa o nome que eu dê, tudo isso tem origem numa coisa só, que é esse momento da implantação. Então, os trofoblastos, eles têm que ser capazes de fazer a comunicação, e as células NK têm que ser capazes de traduzir essa informação e trabalhar o sistema imunológico para direcionar essa implantação e para que haja isso de maneira adequada. Como é que o trofoblasto faz isso? Eu não falei para vocês que junta espermatozoide, junta óvulo, tem células de granulosa, já começa a produção do HCG, já existe uma série de informações de produções hormonais que são relacionadas à implantação. Se eu tenho um bom conjunto de células, eu consigo produzir essas informações de maneira adequada. Se eu não tenho um bom conjunto de células, eu já não consigo produzir essa informação de maneira adequada. Por isso que abortamentos são comuns, é muito comum a gente ter essas informações de forma inadequada por questões genéticas. Mas, existe um grupo de pacientes que tem essa informação, ela é um pouco inadequada, o suficiente para eu ter alterações metabólicas, e mesmo assim acontece a implantação, mesmo que ela seja, não seja a fisiológica e não seja a que a gente está esperando. Então, eu preciso controlar o sistema imunológico materno para que não haja uma reação, aquela penetração de células que são atípicas, que são diferentes, e ao mesmo tempo eu tenho que regular essas células para que elas consigam transportar e comunicar os trofoblastos para essa invasão. Quando isso acontece, os trofoblastos começam uma divisão, a gente transforma o trofoblasto em cito trofoblasto e simcício trofoblasto, e essas células elas têm funções diferentes. Eu tenho células que são mais produtoras de uma série de hormônios, metabolicamente uma é maior do que a outra, núcleos, tamanhos de mitocôndrias são diferentes, e as produções e as funções já começam a ser diferenciadas. Então, já num estágio mais avançado, as células NK conversaram com os trofoblastos, elas se juntam e aí elas vão conseguir fazer essa penetração. Os trofoblastos começam a perceber, então estamos bem, começa a haver então uma diferenciação entre simcício e cito trofoblasto. A partir daí, existe uma modificação ativa das artérias espiraladas para que haja a implantação de maneira adequada. Mas para que isso aconteça, novamente, eu preciso de produção de humanos esteroides, eu preciso de ambiente adequado na decídua, porque isso é um ambiente que produz uma quantidade absurda de radicais livres, eu preciso de controle apoptótico, então essas células precisam durar mais tempo do que usualmente elas durariam, eu preciso de produção de antioxidantes, porque como é uma célula de grande quantidade de radicais livres, se eu aumento a produção de radicais livres locais, eu altero a informação inflamatória, eu preciso que não haja infecções virais, porque as infecções virais dão respostas inflamatórias que confundem demais o nosso sistema imunológico para a implantação. por isso que a gente também sabe que clinicamente infecções virais são mais graves no primeiro trimestre, por quê? Porque modificam o direcionamento da resposta inflamatória, eu estou competindo entre implantação e resposta imunológica para uma resposta viral, então por isso, inclusive, já vou dar um adendo antes que vocês já me perguntem, eu acredito que existe influência, se a gente vai falar de coronavírus, essas coisas todas, amanhã inclusive eu falo sobre isso novamente, existe essa influência, eu acredito que existe essa influência, mas a gente não tem esses estudos, porque a gente talvez não tenha populações ainda que tenham sido infectadas no primeiro e no segundo trimestre, vamos aguardar essas informações, mas eu fico com a pulga atrás da orelha, tá? Então a gente tem a diferenciação dos dois, para que isso aconteça é uma série de coisas, se a mulher não produz melatonina de maneira adequada, vocês sabiam que a mitocôndria, o trofoblasto, a mitocôndria trofoblástica, ela produz uma quantidade absurda de nutrientes, para nutrição celular inclusive, ela que utiliza o folato, ela que produz os ácidos graxos, ela que vai fazer a retirada dos radicais livres, e eu preciso nutrir essa mitocôndria, e alguém já falou para vocês sobre nutrição mitocondrial durante a gestação? Alguém já falou para vocês sobre nutrição mitocondrial durante a implantação, durante um preparo pré-concepcional? Duvido que tenham falado sobre isso, porque eu fui aprender isso nos Estados Unidos com um grande pesquisador, o doutor Mário, que fica na Universidade do Câncer, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Então, quando essas alterações acontecem, quando a gente já tem tudo programado, tudo planejado, eu tenho a implantação adequada. Quando não acontece, eu tenho o que nós conhecemos como pré-eclâmpsia, porque é o final, o cúmulo das modificações, porque eu garanto a você que pela nossa fisiologia nós fomos preparados para engravidar sem problemas. Nós fomos preparados para engravidar sem problemas, preparados para ter um parto sem problemas, preparados para amamentar sem problemas. O que está acontecendo do ponto de vista de reprodução é a consequência de uma série de alterações relacionadas ao estilo de vida, porque em 2020 está todo mundo alterado do ponto de vista metabólico, do estresse ao ciclo circadiano, às deficiências nutricionais, postei inclusive recentemente zinco. A gente consome zinco de uma maneira absurda para a implantação. Eu preciso de zinco para produzir uma enzima chamada superóxido de esmutase, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é uma das enzimas dos antioxidantes mais importantes junto com a glutationa peroxidase, junto com a glutationa, superóxido de esmutase e glutationa peroxidase para a produção de glutationa e essa glutationa geralmente é dependente, ela é dependente da produção de selênio. A gente tem dois, dois minerais que são importantes e que são deficientes na grande maioria. Se você for dosar zinco no seu consultório, você vai encontrar zinco de 40, zinco de 70 e os trabalhos mostram que tem que ser no quartil superior, como eu falei na live sobre deficiências nutricionais. E eu preciso da produção de superóxido de esmutase pela mitocôndria para combate dos radicais livres para que esse trofoblasto se mantenha por mais tempo, para que consiga fazer as modificações adequadas nas artérias espiraladas e para que essa implantação aconteça de maneira adequada. Por isso que a gente utiliza o AS como um adiamento dos sintomas clínicos, porque o AS é um anti-inflamatório. Então, a gente utiliza o AS, ele tem uma ação local, ele tem uma excelente ação local, mas ele funciona como um adiamento. Tanto que os trabalhos do Dr. Kipros, eles nunca falam em profilaxia e prevenção. Eles falam. O AS, inclusive todos os trabalhos que são trabalhos populacionais, eles mostram um gráfico e eles mostram o AS, você consegue ganhar três, quatro semanas, o que faz uma diferença enorme. Se eu estou falando de uma gestação de 28 semanas, eu chegar a 32, é uma diferença gigante. Se eu estou falando de uma gestação de 26, eu chegar a 30. Então, eu preciso ganhar tempo para que a principal... Olha, é prematuridade. Nacionada para a Eclâmica é um neném prematuro e restrito. Ponto. É uma confusão que não tem mais tamanho. Então, ganhar tempo significa que eu tenho a possibilidade de chance de sobrevivência do neném que vai nascer. Eu acho importante que vocês entendam que o AS, ele é um anti-inflamatório utilizado exatamente para fazer esse controle. Ele não é uma profilaxia, ele é um adiantamento. A gente consegue ganhar semanas com o uso do AS e por isso que ele deve ser utilizado antes de 16 semanas. Só que o tratamento não é isso. O tratamento não pode ser esse. A gente tem que fazer a prevenção. Eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que fazer a prevenção para a primeira comunicação entre os dois. porque quando a primeira comunicação entre os dois está alterada, eu posso fazer todo o resto. Eu não vou conseguir corrigir a informação errada que aconteceu lá no começo. E todos os trabalhos mostram isso. Melatonina é importante. Vitamina D é importante. Magnésio, zinco, selênio é importante. Coenzima Q10, L-carnitina, ferro, ferro, deficiência de ferro. É absurdo a quantidade de pacientes com deficiência de ferro e você achando que só porque está com a hemoglobina boa está tudo bem. Paciente com ferritina de 20, paciente com ferritina de 17. Vocês já fizeram oximetria de pulso no consultório de vocês? Façam. Vocês vão ver paciente que está com oximetria de 92. Aí daqui a pouco... Como é que eu vou levar oxigênio? Como é que eu vou poder dar nutrição de oxigênio para que essa implantação aconteça de maneira adequada? Paciente com alterações de produção de cortisol, alterações de estresse, um dos principais sistemas. A gente fecha o sistema adjetivo, fecha o sistema reprodutor. Eu não consigo absorver os nutrientes adequados para que essa mulher reproduza. Olha como é complexo. Olha como é complexo o que a gente tem que avaliar no consultório hoje. Mas a gente tem a obrigação de fazer isso se você tem a porta aberta e se você está atendendo gestante. Então, os estudos mostram que os trofoblastos possuem mitocôndrias altamente especializadas, como eu já tinha dito. Elas são ativas específicas e elas se diferenciam. Os mitocôndrias e citotrofoblastos são diferentes das mitocôndrias dos sincícios trofoblastos. A melatonina é um hormônio regulador antioxidante importantíssimo. Nós temos sete receptores de melatonina, dois receptores são antioxidantes. Existe um grupo brasileiro na USP que estuda melatonina que eu sou absolutamente apaixonada. Amo o doutor Cipola e tem um trabalho, inclusive, que dá Endocrine Reviews produzido e escrito por um brasileiro da USP. Se você não leu, você tem a obrigação de ler, inclusive para você prestigiar um pesquisador brasileiro. Doutor Cipola Neto, é um negócio maravilhoso, uma figura queridíssima, um senhor delicioso. Gostoso de conversar. Vitamina D, os pacientes não têm nenhuma condição, quase exposição solar que essas mulheres têm hoje, nenhuma exposição solar. Vitamina D é imunorreguladora. Se você está acompanhando essas informações, então, de coronavírus, Vitamina D está para tudo quanto é lugar aqui no Instagram. Vitamina D é uma vitamina imunorreguladora. Vitamina D é uma vitamina derivada do colesterol, metabolizada na mitocôndria. Eu vou voltar nela de novo, porque se vocês não têm ideia do que eu estou falando, eu acho importante que a gente comece a falar e começar a estudar a partir de agora. Essa tarefa de casa, inclusive, para você durante esse isolamento social. Estude sobre função mitocondrial, porque vocês vão entender que se você está vivo, é porque a sua mitocôndria está funcionando. Inclusive, porque a vitamina D tem relação, inclusive, com o direcionamento das células NK. é fantástico entender o papel da vitamina D. As deficiências nutricionais, como eu disse para vocês, são importantíssimas. São as mulheres que engravidam com deficiência de folato. Não é... Esqueçam... Se vocês começarem a repetir esse negócio, vocês já assistiram a minha live da semana da segunda-feira sobre deficiências nutricionais. Ah, eu uso folato para deficiência de tubo neural. Pode parar com essa conversa. Essa conversa é de quem não estuda. Você não é essa pessoa. Você me acompanha aqui, você está comigo, você não é essa pessoa. Você precisa usar, porque todas as células para se replicarem precisam de folato. Todas as células para se replicarem. Então, você tem que começar a pensar aqui para produzir sistema nervoso central, pele e osso, células placentárias. Como é que eu vou conseguir expandir essa massa placentária sem essa replicação celular? Impossível. Então, você não usa folato para isso. Você usa porque é um dos principais nutrientes mitocongriais para o desenvolvimento para a multiplicação celular. Já começa a repetir dessa forma. E esse microambiente de implantação é um microambiente extremamente específico, como eu disse para vocês. Uma altíssima produção de radicais livres. Eu preciso dar aporte de antioxidantes. Nem muito, nem pouco. Eu preciso dar o aporte de antioxidantes para que isso aconteça da melhor forma possível, para que exista um controle, inclusive, da apoptose, para que os trofoblastos não morram antes de mais e eu consiga ter a invasão, a mudança das artérias espiraladas de maneira adequada. Eu queria que vocês entendessem que pré-eclâmpsia ela é uma doença complexa, é uma doença que tem que ser abordada de uma forma multifatorial. Não tem como você fazer isso sozinho. Eu não fiz isso sozinha. Eu vou contar um pouquinho para vocês uma situação. Eu falei para vocês que em 2009 eu tive meu filho, né? De lá para cá, eu vou pelo menos três vezes por ano para os Estados Unidos. Eu leio todos os artigos em inglês. Eu não espero nada traduzido. tudo o que eu leio é produzido nos últimos cinco anos. Se você está lendo produção que já passou, a não ser que seja um trabalho clássico, que é óbvio que a gente tem que ter exceções, né, gente? Por favor. A não ser que seja um trabalho clássico, uma pesquisadora, um pesquisador que tem um trabalho clássico e teria sido definidor. Tudo bem, mas você começar a procurar conceitos que foram publicados, que foram traduzidos para livro, em 2020, livro está desatualizado com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Pode ser uma boa forma para você conseguir entender a linha do tempo da patofisiologia. Mas você tem que conseguir avançar nos seus estudos lendo artigo científico. Então, primeiro, você tem que ter crítica do que você está lendo. Qual é o journal? Qual é a revista médica que você está lendo? Você tem que saber quem publicou. Você tem que acompanhar os melhores produtores desses artigos. Você tem que ir nos congressos para escutar os melhores falando. Não adianta ser em congressos que você vai escutar pessoas, ah, não sei do que o fulano está fazendo, não sei nem quem é o fulano. Você tem que saber quem é que você está acompanhando, quem é que está produzindo, quem são as pessoas que estão direcionadas com as pesquisas científicas que são as mais modernas. Porque se isso não acontece, você é um profissional desatualizado. E eu vou dizer para você, quem trabalha com saúde, a sociedade não perdoa. Não perdoa você ser desatualizado.